Com certeza você aí já deve ter ouvido falar do Mario e da sua série de jogos muito legais. Hoje nós vamos falar sobre o Mario Bros, onde tem o Mario e o Luigi, que eles estão em busca de derrotar todos os inimigos que eles veem pela frente, junto com seu amigo Luigi, para salvar assim a princesa Peach. E você aí já deve ter visto que é uma história totalmente legal. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 youtubers que capturaram o Mario na vida real. De história número 5 nós temos uma história estranha, de um youtuber que conta que ele comprou um boneco do Mario. Este boneco foi utilizado para os seus cachorros brincarem. Então os cachorros ficaram super animados com esse novo brinquedo e brincaram muito, até que ele estragou todo o brinquedo e o brinquedo foi para o lixo. Quando de repente o lixo começa a se movimentar muito estranhamente e se abre saindo o Mario de dentro do lixo. E ele é muito estranho porque é igualzinho o Mario real e o Mario começa a brincar com seus cachorros. Realmente não parece ser um vídeo falso. E o Mario ele é super simpático e nós podemos ver pelo vídeo que ele não quer causar alvoroço nenhum. O Mario apenas veio parar na vida real por conta de seus cachorros que brincaram com o Mario e jogaram ele no lixo. Bom, o que você acha disso? Você acha que o Mario conseguiria aparecer na vida real deste jeito igual foi? Poxa, se realmente for real isso, até eu vou querer fazer, hein? De história número 4 nós temos a história de um youtuber que estava com seu melhor amigo jogando o jogo do Mario. Quando ele acaba de jogar e decide perguntar a seu amigo se era possível tentar encontrar este Mario na vida real. Então eles decidiram fazer um planejamento para conseguir tentar achar o Mario. Eles procuraram por todas as partes, tentaram encontrar de algumas formas, mas eles preferiram manter o boneco do Luigi por ali bem quietinho e quando eles estavam dormindo eles conseguiram ver alguma coisa pelas câmeras. Quando ele consegue ficar bem atento ele vê que tem alguma coisa, uma sombra se movendo. E logo após isso aparece o Mario lá atrás, bem perto da câmera. E eles estavam procurando se tinha acontecido alguma coisa. Quando de repente o Mario some novamente, levando o boneco do Luigi embora. Então eles conseguiram realmente achar o Mario na vida real e fazer com que ele aparecesse e logo em seguida sumisse. Mas eles não conseguem ter uma ideia concreta porque o Mario não era realmente... Porque ele não apareceu, foi só uma sombra. Mas o que você acha? Será que o Mario realmente apareceu nesse vídeo? Ou será que era alguma outra coisa meio diferente e tal? Deixe aí nos comentários. De história número 3 nós temos a história de um youtuber que estava andando pelos arredores de sua casa. Quando ele de repente consegue flagrar uma pessoa muito, mas muito parecida com o Mario. Exatamente. Quando ele decide ativar as câmeras do seu drone para poder ver se ele encontrava alguma coisa. Ele andou por vários lugares e passeou por vários caminhos até encontrar esta tal pessoa. Ela se encontrava em uma quadra muito estranha e muito gigante. Parecia que ele estava se preparando para começar a correr. E até que ele voa e consegue chegar até a câmera do drone deste youtuber. Muitos falam que esse vídeo é falso. Mas aparentemente parece mesmo o Mario da saga do Mario Bros. E isso é muito estranho. Isso aterroriza este youtuber até hoje. Porque ele pensa que o Mario pode ter ficado do mal e ter atacado ele. O drone nunca mais foi visto. E ele teve que arrumar um outro drone depois disso. Porque o Mario havia levado este drone embora. E de segunda história nós temos a história do mesmo youtuber da história passada. Porque ele não decidiu parar por aí. Ele queria continuar tentando encontrar o Mario realmente. Porque ele não admitiu que ele tenha perdido seu drone pelo Mario. Então ele começou a procurar pela cidade inteira. Para ver se ele encontrava alguma coisa. Quando de repente ele vê a princesa com o Mario. Bem em cima de um apartamento. E ele começa a flagrar eles se beijando. E logo após isso eles sobem. Bom, isso é muito estranho. Porque aparentemente o Mario e a princesa estavam em cima de um negócio que era parecido com o castelo. E realmente é muito estranho isso. O que você acha? Será que este vídeo é real? Será que o Mario realmente apareceu e deu um beijo na princesa? Bom, isso daí eu não sei. Mas o que você acha? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. E de primeiríssima história nós temos uma história estranha de dois bonecos. Era ele, o Mario e o Sonic que havia aparecido na vida real. Eles conseguiram filmar estes dois bonecos se enfrentando. Aparentemente eles teriam entrado em um conflito. E isso deixou todos muito surpreendidos. E muito assustados. Pois não sabiam o que tinha acontecido entre o Sonic e entre o Mario. Mas o que você acha disso? Será que isso foi apenas um conflito amigável? Ou será que eles realmente entraram em uma briga para saber quem seria o vencedor e quem ficaria com a princesa? Bom, eu não sei disso. E o que você acha? Eu quero que você deixe aí nos comentários que eu quero saber. Mas o que eu quero saber mesmo é que você aí já deixou o seu like? Se você ainda não tiver deixado, deixa o like agora. Se inscreve embaixo no canal e ative o sininho porque isso é muito importante. E ajuda muito o canal a continuar crescendo. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Aqui tem dois vídeos para você continuar assistindo, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que é tio. Valeu, falou e tchau. Fui!